Música Estamos aqui hoje no Salão Zama Brasileiro, que terá uma missão muito fácil, acentuar a beleza da famosa cantora portuguesa Noah, antes da sua apresentação aqui em Salvador. Música Planta um sorriso, como quem planta um jardim, e vive num improviso, grita ao mundo o teu sim, faz, obriga-te a ser feliz. Música Trazes nos teus olhos as cores deste jardim, A vida é uma jardineira, plantou esta força em mim. Torna a vida simples, obriga-te a ser feliz. Música 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 Queria agradecer toda a recepção que tive, que vocês foram todos incríveis, maravilhosos comigo, desde a massagista, desde a massagem incrível que me deram, que me relaxou imenso, que é sempre muito bom, antes de um concerto, ter uma massagem destas. Desde a produção dos cabelos e da maquiagem, tudo foi feito com muito amor e eu acho que isso nota ver se o resultado. Então, quais são as inspirações que você tem para as suas canções? A inspiração é a minha própria vida, as experiências de vida que eu passo, seja de dor, de felicidade, de alegria, de saudade, de melancolia, tudo serve para eu me inspirar, para eu compor os meus poemas, para eu compor as minhas músicas, histórias de pessoas que eu ouço, amigos meus, familiares meus, tudo isso é alimento para a minha alma e ajuda-me e serve-me, é como se fossem ingredientes que mais tarde vão fazer parte de uma gastronomia musical e artística. Você está aqui na Bahia para mostrar esse álbum maravilhoso que é o Cicatriz, me fala um pouco dele. Cicatriz é o meu segundo álbum, foi editado pela Shield Records em Portugal e já está à venda online, está à venda fisicamente também em Portugal e é um álbum que é dividido em metade das canções são originais, meus e do meu pai, que eu acompanho comigo e de outros colaboradores. E a outra metade são músicas que eu decidi homenagear autores brasileiros, de que sou fã há muitos anos e de que cresci a ouvir esses autores. Portanto, agora que canto e que giro essa parte artística, eu tinha de fazer uma homenagem e essa homenagem aconteceu neste segundo álbum, por isso é que faz todo o sentido lançá-lo também aqui no Brasil. E por que você escolheu a nossa cidade, Salvador? Eu acho que Salvador escolheu-me a mim, não que eu escolhi, Salvador escolheu-me a mim. A verdade é que a Marta Salles, que é a minha empresária aqui, ela é daqui, ela vive aqui e conhece imensa gente aqui. E portanto, ela quando me propôs vir para cá, obviamente eu disse logo que sim. E isso tem aberto muitas portas, tenho conhecido muitos artistas maravilhosos brasileiros, muitos músicos que criei parcerias e já fiz inclusivamente músicas originais com eles. Já estão feitas, já está aí fase de pré-produção. E este cruzamento, este encontro de culturas está a dar frutos. Portanto, Salvador é uma fonte de inspiração, é uma fonte de talento, é uma fonte onde eu venho beber esta água, estes músicos, estas correntes, estas inspirações. Portanto, esta cidade acho que é ideal para isso. Falando nisso, então vou fazer essa pergunta. O que é que você acha do nosso Axé? O Axé é uma energia que a mim me dá muita força, que me dá muita alegria, que me põe em alto astral, como vocês dizem. E é uma música que eu gosto de ouvir quando estou muito bem disposta. Mudando de assunto, como estamos num centro de estética, que é o Zama Brasileiro, o que é que você costuma fazer quando você não está nos seus palcos? Nos palcos? Quando eu não estou nos palcos. Quando não está nos palcos. Eu tenho outras vertentes. Não é só a música. Eu estou a fazer um mestrado em literatura portuguesa na faculdade no Porto. Eu sou presidente de uma associação de apoio aos sem-abrigo, aos sem-teto, como vocês falam aqui, que é uma associação que se chama Heróis do Mar e nós atuamos no Porto, distribuímos roupa e comida e tratamos da logística, de colocar próteses dentárias ou pagar contas de eletricidade ou de água, que as famílias já não têm dinheiro e nós tomamos conta dessas contas e somos nós a pagar. Portanto, isso também me ocupa muito espaço. Por outro lado, eu também tenho um restaurante com a minha mãe no Porto, que é de onde eu vivo, em Portugal, e esse restaurante também me ocupa há algum tempo, porque também giro a parte artística. Minha mãe trata da parte operacional, eu trato da parte artística e, além disso, tenho uma família com quem adoro estar, tenho irmãs com quem adoro estar. Quantas irmãs? Nós somos quatro. Ah, uma família bem... É, só mulheres. Só mulheres. Só mulheres. Não, mas não... Só o pai. É. Como é a sua rotina de cuidados com a beleza? A minha rotina passa por exercício físico. Eu sinto-me mal quando não faço exercício físico, quando não corro. Eu gosto de correr com as cabelas, eu prendo a trela e vou correr com elas. Eu gosto, gosto de ir ao ginásio, mas não tenho uma rotina de estética, como o Azama brasileiro me forneceu. Não tenho cabelos, é o mínimo possível. Eu não tenho tempo, não me lembro sequer. Tenho algum cuidado com os produtos de limpeza de pele, que uso todos os dias. Tenho algum cuidado com isso. Já faz uma grande diferença, não é? Sim, sim, é verdade, é verdade. Mas fora isso, não tenho muito mais, só o exercício físico. Mas isso já ajuda bastante, não é? Porque você é muito bela. Ah, obrigada. E qual é a parte do seu corpo que você mais gosta? A parte do corpo que eu mais gosto. Eu gosto dos meus pés e gosto do meu rabo. Então você já está com o pé lá em cima com os brasileiros. Sim, eu gosto de pensar que sim, gosto de pensar que sim. Agora vamos fazer um bate-bola bem rapidinho. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo Forever. Namorar ou ficar? Não, casar. Casar? Casar. Ganhou de mim agora, viu? Nenhum, nenhum outro. Chá ou café? Café. Cerveja ou vinho? Nenhum, nem outro. Olha, já perdi dois a zero. Espirituosas, bebidas espirituosas, caipirinha. Mas vinho não sou fã. E cerveja, acho que nunca bebi, se queres. Não gosto do cheiro. Facebook ou Instagram? Funções diferentes. Facebook, apenas profissional, de coisas concretizadas, de promoção. Instagram, dia a dia, rotina, coisas mais pequenas, coisas que vão acontecendo no meu dia a dia. Violino ou cantar? Essa é muito difícil de escolher. Elas complementam-se. E eu cresci primeiro a escrever poesia. Primeiro vieram as letras. E depois veio o violino. Mas neste momento eu não vivo sem os dois. Portanto, não há oposição. Não consigo fazer essa oposição. É as duas ao mesmo tempo. Família. Sim. Família é o meu pilar. É a única coisa na minha vida com que eu não conseguiria viver. É sem o mimo, o colo, da minha mãe, do meu pai e das minhas irmãs. E das minhas tias, e das minhas avós. E das minhas irmãs. Os piscolos. Os meus cães. Os meus cães têm uma função muito importante. Porque eu não tenho filhos e adorava ter filhos. E então os meus cães quase que são um bocadinho meus filhos. Porque o amor que eu tenho aos meus cães é de certeza o amor que eu vou ter a um filho meu. Com certeza. O amor. Eu estou a falar do amor. Eu não estou a dizer que um cão é igual a um filho. Claro. O amor que eu tenho, o carinho, o cuidado que eu tenho, há de ser o mesmo. Quem tem sabe. É. É verdade. É verdade. Deus. Deus. Eu chamo-lhe o senhor das barbas. Eu não digo Deus. Senhor das barbas, preciso que fiques comigo agora. É o que eu digo. Amém. Senhor das barbas, fica comigo agora. Antes de acontecer qualquer coisa. Antes de ir para o palco. Antes de ir numa situação mais neurálgica, mais perigosa. Preciso-te ir agora. E eu... Sonho. O meu sonho. O meu sonho é manter-me com saúde. Isso é o básico. O meu sonho que eu vejo à frente. Eu queria muito continuar a realizar-me profissionalmente. Que é como eu me realizo como pessoa. É profissionalmente. Eu tenho a sorte de ganhar dinheiro com aquilo que eu adoro fazer. E isso já é um sonho. Portanto, já está alcançado. Portanto, eu agora quero continuar este sonho com saúde e as pessoas que eu amo com saúde para estar ao meu lado. Tenho certeza disso. Eu espero que sim. Obrigada. Obrigada. E agora vamos para a show, não é? Agora vamos para o concerto. Então, gente, vamos lá? Vamos. 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 Tchau. 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 Então meninas, assim encerramos nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, curta e compartilhe. E como sempre, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau.